O personagem da semana é um grande mentiroso, talvez um dos maiores que o Brasil já conheceu e tenha certeza, qualquer brasileiro com mais de 7 anos de idade conhece bem a figura. Ele já foi o grande líder de massas e agora lidera manifestações em auditórios para plateias amestradas porque não pode sair às ruas, afinal, vaia é coisa pouca para essa figura. E ele sabe bem disso, de bobo não tem nada. Nosso personagem já foi chamado de chefe oculto do Mensalão, comandou um governo que institucionalizou a corrupção, plantou em solo fértil, regado pelo PT, todas as sementes possíveis e imagináveis quando o assunto é a roubalheira. A manutenção do poder pelo poder, custe o que custar e quanto custar? Para ele, pouco importa, nada vale mais do que o poder. Agora, recentemente, o nosso personagem teve um súbito e falso ataque de bom senso, que também pode ser batizado de desfaçatez. É falta de vergonha mesmo. Ele disse que está indignado com a corrupção neste país, com a sangria da Petrobras, com a roubalheira, com o assalto que as gestões petistas fizeram aos bolsos dos brasileiros e com a herança maldita que ele deixa para todos nós. Ora, ora, mas de onde veio mesmo a corrupção generalizada como método de governo e de manutenção no poder? Fala, caríssimo. Diz aí, o Petrolão foi criado em qual governo mesmo? Pedro Barusco já deu a dica. Foi no governo do PT. Mas vamos em frente. O homem que agora diz que está indignado com a corrupção deveria dizer de quem é a culpa do Mensalão, do Petrolão e de outros esquemas montados nos últimos 12 anos. A culpa é dele, em primeiro plano, e é pessoal e intransferível. Depois dele, vem uma fila sem fim de companheiros famintos para tirar o que é seu. O personagem do Salto Agulha da Semana pode ser identificado como um grande farsante, o que carrega uma vigarice ímpar, o padrinho da corrupção petista, o mestre na arte de montar quadrilhas para roubar o bem público, o protetor de mensaleiros, o achacador de ministros, o Sherlock de Araque, o super macunaíma. Ele se acha um espertalhão. Mas, como já dizia Tancredo Neves, a esperteza, quando é muita, fica grande, vira bicho e come o dono. O Salto Agulha da Semana vai para o homem, que jura que nunca sabe de nada. Luiz Inácio, Lula da Silva. O Salto Agulha da Semana O Salto Agulha da Semana